e aí galera tudo bem com você está pensando agora com que olha que está caindo aqui na minha no quintal maracujá depois tá pensando agora com que prancha eu vou será que eu vou de pranchão ou vou difícil sem sombra de dúvidas eu vou difícil né não vou decretar a morte do pranchão porque o pranchão é irado gente eu curto ele demais mas a valinha ainda não sei como é que vai estar na acho que vai estar bem fraco não vi não sei de nada sei que o suel foi embora e as ondas miaram mas foi difícil vai né a gente vai tipo long tipo long com um pouquinho de performance então vou difícil a remada dela é fantástica o vídeo de hoje não saiu porque bugou o youtube daí sei lá eu postei teve três visualizações uma hora no youtube não entregou vídeo pra ninguém então eu tirei do ar e acho que vou por dois amanhã sei lá e é isso então vamos dar uma queda difícil é mais um dia para você que já inscrito no canal curte o vídeo se não é se inscreve e compartilha galera compartilha porque vocês já sabem que quando a gente chegar 100 mil inscritos eu vou sortear uma prancha do matheus camargo shaper zero bala na verdade a prancha nem zero bala nem está pronta a gente ela vai ser feita sob medida pra vocês então compartilha pra gente chegar no 100 mil logo e vamos para esse surfe bem parecido com ontem porém metade do tamanho ou seja a minúsculo mas a arrebentação também parecida espalhando aqui fora uma marola e conecta no coco a batidinha na junção alguma coisa assim vamos ver se sai algo o 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 E aí, já gostei! E aí 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 Vamos lá. Gostei muito! Gostei muito! Gostei muito! Gostei muito! Ah, que medo de cair de bunda! Gostei muito! Gostei muito! Gostei muito! Gostei muito! Brothers chegaram na área aí, bodyboarder, matazeira, Vitinho, pé de pato novo! Oh, glória a Deus! Aí sim, hein, cara! Pô, até que enfim! Pô, eu já tô vazando! Verdade já! Gostei derretes! Pô, vai ser uma interrogação, né? Interrogação! E vai! Vai, 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 vai! Vai, Vitinho! Venha, venha, venha! Vai, 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 vai! Tô! Uuuuuh! Tô! Tô! É demais, é demais, boa, boa é foda. Boa, 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 boa. Ainda tenho as minhas dúvidas, mas o pranchão vai ficar em banho-maria um bom tempo lá, galera. Até porque, pô, pra carregar o pranchão é um peso, é uma preguiça aqui, olha. Mas a fichezinha, a fichezinha tá demais. Tô começando a sentir ela um pouco melhor no pé, pegando a manha manobra com menos pressão, pra não rodar e tal. Tá irado, tá irado. Fim de tarde animal, solzão ali, água quente, quente e esse ventinho bem de boa. Valeu por assistir, não esquece de deixar o likezinho aí pra fortalecer e é nóis, curto. Tchau, tchau.